Fala galera, beleza? Aqui que fala, eu estou aqui com mais vídeos só para diversão e desta vez estou com Mega Man 7 ou Rock Man 7 depois de um bom tempo, que eu fiquei doente e depois fiquei sem teclado, mas desta vez já estou com o teclado e estou saudável. Bom, vamos escolher aqui o Spring Man e acabar com a raça dele. Hum, a pose de bosta dele, vamos quebrar as pernas dele, ele vai ver esse lazarento, vamos cortar ele todinho, vamos carregando aqui o Mega Buster já, né? Opa, subir aqui bonitamente, pegar um parafuso, parafuso, porque eu descobri que aquilo não é uma chave sem um parafuso, apesar que parece uma chave, nossa cara, como você é legal, cara, você derrubou um negócio de vida para mim, sempre que eu nem precisava. Isso, ó, Jesus aproves, pula. Vou pegar o Rush aqui, dessa vez eu acertei o nome dele, o nome dele é Rush. Vou pegar o Rush de novo. Vou pegar o Mega Buster. Isso, boa, cara, isso é muito legal, cara. Nossa, cara, vocês são muito legais, não acredito, velho. Nossa, isso daqui é gentil, ó. Derrubou um bagulho da hora para mim. Isso aqui que é porrada. Ó, um parafuso, ó. Ai! Deixa eu ver como pegar aquilo ali. Acho que é com o Rush, velho, não lembro. Eu quero pegar aquilo, cara. Ah, vai, cara, vai para a merda. Deixa eu pegar aqui o Mega Buster. Dá uma carregadinha Fatality, né, para... Né, vocês já sabem, né? Oi, cara, você está me atrapalhando, sai do caminho. Ah, vou ter mais um. Vou carregar aqui de novo o Mega Buster, né? Ali, ó. Sai de tudo, rapaz, sai de tudo. Viu, cara, já tirei... Sai, sai, sai. Ó, deu um parafuso, que é linda. Vou pegar aqui um bagulhinho aqui, ó. Porque vai ser bom. Não sei para quem, mas vou pegar. Ah, cara. Mate Tóbies. Ah! Nem precisei. Nem precisei. Legal, bacana. Vou pegar um Mega Buster aqui de novo. Quem sabe, né? Temos que economizar os bagulhos, mano. Temos que economizar. Hum. Aqui eu tenho um bagulho. Ó, um segredinho que eu vou mostrar para vocês, ó. Um segredinho, ó. Vem cá, vem cá. Cadê, Rush? Cadê, mano? Nossa, que latido maravilhoso ele tem, velho. Ah! Vocês viram? Bom, agora vocês já sabem, né? Então... Putz, essa parte é muito chata, velho. Muito chata. Muito chata. Ai! Ai! Eu não acredito que eu subi aqui por causa de uma vida, velho. Nossa, quase. Eu não lembro como sobe ali, velho. Ai, eu travei. Nossa, eu tinha travado lá, velho. Ai, mano. Isso. Isso, mano. Agora vamos cair aqui, ó. Pegar o Mega Buster de novo. Porque é o Mega Buster. Velho, eu tô hipertenso aqui. Vamos subir lá de novo, que eu não... Eu acho que tem alguma coisa. Ai, pula. Cacete, velho. Morrer. Ah, velho. Eu vou morrer desse jeito. Esperar o bagulhinho que sai dali. Cai. Ah, eu devia ter caído mesmo. Sai. Tomate cru, hein. Velho, tá de sacanagem com a minha cara, velho. Vou matar você. Falei que eu ia te matar? Por quê? Isso. Jesus é bondoso. Não é nada. Não é nada. Ou é? Velho, eu vou ter que usar meu tanque. Vou ter que usar meu tanque aqui. Ainda bem que eu tenho dois. Tudo bem, né? Tudo bem. Aí, ó. O cara já vem me dando tiro, velho. Me dando tiro na testa. Ó. Isso aqui é burro, ó. É burro. Isso aqui, cara. Bom, chefão. Vamos dar uma salvadinha aqui, né? O poder que ganha dele é... Cadê? Aqui, ó. Esse bagulhinho aqui. Que é do último chefe que derrotamos, né? Esse chefão é fácil. Dá pra matar de boa. Ai, ai. Espera aqui, cara. Você me acertou. Vou lá pra cá. Boing, boing. Boing, boing. Que carinha fácil. Coitada. Matamos, velho. Bom, é isso aí. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. Adiciona o seu favorito. E compartilhe em suas redes sociais, que isso vai me ajudar muito na divulgação do canal. E isso vai me ajudar muito, velho. Vai me ajudar demais. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Clicando ali no botão inscrever-se. E é isso aí. Vamos ver aqui o bagulhinho aqui. Legal, cara. Legal. Tá, legal, cara. Legal. Agora eu fiquei roxinho. Wild... Wild sei lá o que, velho. Wild sei lá o que, velho. Bom, mas é isso aí, galera. Falou. Um abraço. Fui. Beijunda. Na... Na... De... Gás. Até mais. Tchau. Põe.